Alô galera do meu canal Quero mostrar aqui pra vocês Eu vim aqui na casa da minha irmã Socorrei a casa da minha irmã Estou jogando aqui Um carro Aqui no estaleiro da galinha dela Ela mandou aqui Socorrei aqui as galinhas dela Ela estava com 15 cabeças de galinha Todas as 15 morreu É como se diz Quando começa a morrer assim É o único jeito que vocês tem que Dá É fazer a queimadura por debaixo do estaleiro Jogar cal E esterilizar com cal É o que eu estou fazendo sempre com as minhas lá em casa Você está vendo aí É onde elas dormem aqui debaixo desse perejerema Você está vendo aí o perejerema Onde elas dormem, nas festas delas Depois vocês voltam alentando tudo aqui Fazer com que Você está vendo aí É onde elas dormem nesse perejerema Você está vendo aí o perejerema Onde elas dormem Então Eu vou estar mostrando A única que escapou Olha lá A única que escapou foi essa Já apliquei O terramicina Nela Mas eu creio Que ela Eu creio que ela não está muito boa ainda Mas eu creio que ela vai escapar Foi a única injeção que eu apliquei Apliquei nas outras Parece que sobreviveu três Dessas quinze Sobreviveu três ainda Aquela dali está na pendenga E Pessoal que vocês que é criador de galinha aí Tem que estar sempre trocando a água Tem que estar sempre higienizando a água Colocando folha do mato Os ervas Como folha de pinha Vocês que tem pinha em casa Tem que machucar a folha de pinha Botar na água Enxofre Lavar primeiramente de manhã Com que boa Porque a vez sapo vem Urina na água E as vezes o pessoal coloca outra água Sem lavar o coxo E aí se torna assim Um prejuízo para vocês Que tem criação de galinha Quem gostou aí Se inscreva no meu canal E dá aquele like Valeu Um abraço Gente eu quero mostrar para vocês também Esse galo aqui Ele foi o único que sobreviveu Está um pouco mancando E quero mostrar para vocês também Vocês que tem criação de galinha Essa doença Ela cega As criação As galinhas ficam com os dois olhos cegos Ela começa a dar uma caideira no chão Cai Para vocês estar vendo aí Foi a única que E ela fica com a cara toda branca Toda pálida branca Então Quando está acontecendo isso Tem que tirar as galinhas todas Do terreiro Tem que acabar mesmo Para passar um peto De três meses Você tem que botar remédio Antes de acontecer isso Porque se você não colocar E ir colocando remédio E tomar as medidas cabíveis Logo Vai acontecer pior Ou você tira todo Quando estiver adoecendo Ou morre todo Porque minha irmã aqui Acho que é porque ela não estava começando a botar remédio na água Aconteceu isso Não sei Você está vendo Então eu vim aqui fazer essa higienização Que eu falei com ela Que é muito bom Olha aí A galinha anda pulso Para você estar vendo E ela está com a cara toda pálida E essa galinha dela aí É a galinha de Do Deu um vídeo anterior lá no meu vídeo Se você for parar Para olhar Essa galinha aqui É a galinha que tem um ovo De duas gemas Foi a única que sobreviveu Aqui foi ela Aqui ó Mas graças a Deus Ela está bem melhor Depois da Terramicina que deu Que foi aplicada ontem Eu vou gravar um vídeo lá Aplicando em todas as galinhas minhas Porque as minhas galinhas Eu dou outros tipos de remédio Mas Tem o que? Tem quase um ano Que eu apliquei a Terramicina Aí eu vou estar aplicando De novo Com meus animais Amanhã de manhã cedo E vou estar mostrando Para vocês Também Valeu? Quem gostou do canal aí Da explicação aí Para quem tem criação de galinha É uma boa dica aí Valeu? Um abraço Que Deus abençoe a todos